E o presidente Lula, sempre muito prestigiado, nos bastidores do encontro da cúpula dos BRICS, foi o centro das atenções. Nessa imagem você pode ver o presidente brasileiro cercado por vários chefes de Estado. Uma imagem sensacional, impecável. Aqui você pode perceber a grande diferença de Lula para o ex-presidente, o Biltri, que quando esteve na reunião de cúpula do G20, ficou isolado. Ao final do vídeo, vocês vão conferir a imagem. E aqui, a presidenta Dilma Rousseff. E esse é o momento na cúpula do G20, em que o Brasil esteve presente, mas que ficou completamente isolado. Aqui você percebe vários chefes de Estado se confraternizando, mas você vê o presidente do Brasil conversando apenas com um dos organizadores do evento, ao lado do seu ex-ajudante de ordens, que está preso, o tenente-coronel Mauro Cid. Um momento vergonhoso para a história diplomática do Brasil. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e aproveite para me seguir. Muito obrigado. Amém.